Agora eu vou ter a prova se o Hunter falar alguma coisa ou não. Valeu, amigão. Você me deu quantas money? 200, né? Eu gaguejei. Eu... Duplicou. Peguei mais 150. Quem é, amor? Quem é, amor? Do nada, Maria. Cadê? Cadê? Como é que ela falou isso aí com ele que eu não vi? Falou como? No WhatsApp, foi? Tá fazendo gracinha? Cadê o cara? Cadê o Hunter aí? Cadê o Hunter aí? Olha o primeiro ali, ó. Hunter não falou nada. Que moleque safado, véi. Eu que me lasquei sozinha. Safado. Vem aqui, Hunter. Vem aqui, já curtir a foto. Que o quê? Que papo é esse aí, Hunter? Que papo é esse aí, amigão? Que papo é esse aí, Maria? Que papo é esse aí, Maria? Não pode curtir a foto, não? Negócio de amor, Maria? Ué, o que que tem? Ué, o que que tem o quê, Maria? Leve-se... Rapaz. É só uma foto. Não. Nossa, o meu pai fica ruim. Se for uma foto, duas, pode ser até um vídeo. Eu não achei legal não, viu? Vídeo, saco. É, né, Hunter? É o quê, Hunter? Best friend? Vocês? Qual que é a fita? Hein, Hunter? Hum? Vocês é best friend? Melhores amigos? Vocês? É, best friend. É, best. Pois é. O Hunter não falou nada. Que moleque safado. Eu que me lasquei sozinha. Pois é, já vai cortar esse negócio de best aí. Senão já vai descer Hunter e Maria já... O best vai para onde? Lá de baixo, conhece o best lá de baixo? Pois é, pois é. Pois é, viu? Tipo de brincadeirinha que não, hein, rapaz? Vixe Maria. É, vixe Maria mesmo. Vai para lá. Já sabe, né, Maria? Esse tipo de brincadeirinha aí, Maria? Você já vai ver teu destino já, viu? Engraçadinha. Ele fica puto. Visão, rapaziada. Ele fica puto, chat. Ele fica puto. Daí, ó. Teve uma reunião ali agora. Vou deixar aí o... O 2 aí, a gerência aí que tá mais à frente aí. Eu não sei. Eu sou aqui no do BK, velho. Porque no meu não tem muita coisinha assim, então... O interessante é que tem que ser para cima, né? Vocês mandaram mais alguma coisa ou não? Esse daqui a gente já viu. Continua até uma hora que o Hunter fala? Escolhi aí quem vai participar dessa parada aí. Mas no mais, só para avisar vocês aí que eu tô de volta. Sabendo de tudo aí que tá acontecendo, viu? Qualquer gracinha, patifariazinha. Quem não tá brotando e quem tá brotando. Pode deixar que essa semana aí vamos alinhar, viu, bandidagem. Tranquilo? Boa, bandidagem. Tranquilo. Não é isso. Já escala... Ô, Hunter, não quero esse tipo de gracinha não, viu, amigão? Tá muito enxergadinho íntimo, viu? Não tá, não? Tu? É, forte abraço, né? Sou teu parceiro agora? Eu sou o quê, teu? Meu chefe. Meu chefe. É, isso mesmo. Teu chefe, hein? É legal. Essa hora eu escutei. Sou teus amigos aí que tu é... Maria, volta e vê direitinho o que ele fala. Acato com merda e sem pressa aos candidatos. Bora ver. Entra aí no hype já? Ô, Mar, que merda. Tem que pegar a fila de novo, ó. Ô, Mar, que cão. Vinte e oito, né? Vinte e oito e cinquenta e seis. Sabemos, hein, meu? Não é isso. Tô vendo de tudo aí. A debochada. Agora... Vou deixar aí o... O dois aí, a gerência aí que tá mais à frente agora. Visão, rapaziada. Visão, rapaziada. Engraçadinha. Sabe, né, Maria? Esse tipo de brincadeirinha aí, Maria? Você já vai ver teu destino já, viu? Engraçadinha. Visão, rapaziada. Aí, ó. Teve uma reunião ali agora. Vou deixar aí o... O dois aí, a gerência aí que tá mais à frente aí. Escolher aí quem vai participar dessa parada. Qual que é a do BK, Maria? Na vida real. Eu sou irmã dele, King. ...trada aí. Mas no mais, só pra avisar vocês aí que eu tô de volta. Hunter não falou nada. Não, pode crer. E aí she... E aí